Cavalo em inglês. Certa resposta! Certa resposta! Certa! Certa na cara! Juliana! Juliana Paula pergunta falando que é de fotos. Qual o nome do cereal usado para preparar canjica, pamonha e curau? Milho! Certa resposta! Milho! Ah! 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 Pergunta falando! De que novela? Periguados peru! Certa resposta! Certa! Não! Não! É que você bateu depois! Pera! 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 O diretor sabe! O diretor não bateu! A Priscila bateu primeiro! Pera! 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 Acabou o hino nacional e causou grande polêmica. Certa resposta, papai do Belém. Qual o nome da palavra que tem duas sílabas? De sílabas? Certa resposta, de sílabas! Garuda valendo 500 pontos com o nome. O animal mamífero. Que dorme de cabeça para baixo. Mortego! Se a transporta lançou! Vai e volta! Todo mundo terminou. Vou tocar na cabeça. Deixa eu ver. Está voando! Vamos! Vamos! mais um oi 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 o a 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